Isso mesmo, Albeniz, e de volta aqui ao programa Feira Livre neste sabadão, agora estamos aqui na Polo Casa de Construção, tem muitas novidades e o nosso amigo Naldinho que vem trazer aqui as informações pra você que está em casa, você que está se arrumando, está tomando aquele cafezinho pra ir pra feira, você faz a feira e corre pra cá, vem aqui pra Polo porque aqui tem muitas novidades, tem muitas promoções. Naldinho, bom dia. Bom dia, Galo, bom dia ao Beniz e ouvintes aí da Rádio Santa Cruz, bom dia aos internautas também que estão aí seguindo a rádio pelo YouTube, pelo canal do YouTube. É isso mesmo, Galo, hoje a gente está aqui com a tal da promoção do Black Friday, né, que o mundo todo, o Brasil todo, como se diz, está nessa promoção, a gente também aderiu. Então você que está nos escutando a partir de agora, corre pra cá, pra loja, que a gente está aqui de braços abertos pra atender você. Muito bem, você que está pelo rádio, né, você vai ouvir e você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube, né, você vai ver também as imagens aqui dos pisos em promoção, não é isso? Isso, isso, Galo, a gente está aqui com o piso Elizabeth, quer dar uma olhadinha aqui, piso Elizabeth de R$ 19,90, ele estava no preço de R$ 23,90 e na promoção do Black Friday R$ 19,90. Então você que está nos escutando, corre, vem pra cá, que tem essas e outras promoções. Muito bem, além desse do piso aqui, Elizabeth, tem outros pisos? Tem, Galo, tem outro, tem um piso retificado, né, o retificado com 5 anos de garantia da marca Ariel, medido 53 por 53, que custava R$ 36,90, ele hoje está de R$ 29,90. Então, novamente, faz carreira pra cá, que a gente está aqui até meio dia e meia de portas abertas e braços abertos também pra lhe atender. Muito bem, aqui paga, você compra, paga no cartão, paga no Pix, não é isso? Aqui é que a gente aceita cartão, o Pix, a gente aqui, se você não tiver o que fazer, a gente inventa alguma coisa aqui, o seu cliente só não pode deixar de comprar, mas aqui a gente facilita ao máximo o cliente levar. Muito bem, e além dos pisos, tem outros itens aqui em promoção, não é isso? Sim, Galo, a gente tem aqui telha, uma telha de 5 milímetros, né, você que está construindo, que está reformando sua casa, telha que a gente chama de fibra ou cimento, que antigamente foi chamada de telha de brasilite, né? Ela medindo 2,44 por 1,10, hoje ela está de 79,90. E temos a outra também, que ela é bem menor, ela está de 69,90. Então, você que está nos escutando, vem pra Apolo, que aqui é a melhor do Trairi. Muito bem, então vem pra cá, vem a fazer suas compras, além do piso, também tem outros produtos aqui na Apolo em promoção, o Gavião está dando a mostrada aqui na loja, né, está prontinha, arrumada para receber aqui os clientes. Isso, isso, isso. E frisando também, isso até esqueci aqui, vamos frisar também, que você que está precisando de pneu para o seu carro, a gente está com o pneu mais baixo, o preço mais baixo do que a internet. Pneu 14, pneu 13, ele está de 299,90 a vista, ou 339 nos cartões, até em 10 vezes sem juros. Então, você que está nos escutando, corre, faz carreira pra cá, que a gente, promoção aqui, está recheado. Muito bem, então se o seu pneu está careca, né, Gavião, está careca, venha pra Apolo. Venha, 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 vamos embora pra Apolo, que a gente está aqui até 12h30, aberto aqui pra lhe atender. Então, faz carreira pra cá, que a gente está aqui de portas e braços abertos pra atender vocês. Muito bem, essa promoção de piso vai até quando, não, Diego? Essa promoção, a gente está querendo, o nosso presidente disse que não tem data certa, não, pra acabar. Então, vamos até... Durar o estoque. Até o final, até durar o estoque, né, ou se não, até o final do mês. Mas aí, se algumas promoções acabarem, a gente refaz outras, cria outras, até o cliente ficar... Aqui que não falta é promoção e preço baixo, de verdade. Aqui que a gente falta é promoção, quando a gente acaba uma promoção, a gente faz imediato. A gente olha pro cliente, qual a promoção que você quer, eu quero tanto, vamos ajeitar pra fazer. Muito bem, então você venha, venha para... Venha pra Apolo, a maior do Trairi, venha-se embora. Valeu, Odinho, venha-se embora, faça carreira. Reni, daqui a pouco eu volto. E aí, vamos lá. Obrigado.